Se você tá com dúvida, se compra ou não compra o morosil colágeno, então esse vídeo é pra você. Hoje eu vou falar tudo que você precisa saber antes de comprar esse produto e dar alguns alertas importantes pra você não cair em golpe, perder dinheiro e pior, prejudicar a sua saúde. O primeiro alerta é que o morosil colágeno original só é vendido no site oficial do fabricante. Ele não é vendido em Shopee, Magazine Luiza, Americanos, então pra te ajudar e você não comprar gato por lebre, já vou deixar aqui na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, o site oficial que vende o morosil original, tá? Pra você não comprar gato por lebre e não fazer o efeito que o produto promete fazer, tá bom? Então vou dar meu depoimento aqui agora. Por que eu tô gravando esse vídeo, gente? Porque eu, assim como você, eu também não acreditava nesses suplementos que eram vendidos pela internet. Até eu passar por uma situação que eu realmente precisei recorrer a algum suplemento pra emagrecer e ficar sabendo desse produto, né? Então, assim, eu conheci ele através da minha depiladora, né? Que eu já tava desesperada, precisando emagrecer. E aí ela estava emagrecendo, eu perguntei o que ela tava fazendo e daí ela me falou que tomava esse suplemento. Ela me passou o site, chegou em casa, eu fui pesquisar pra ver. Então, assim, uma das primeiras coisas que me chamou atenção é que ele é 100% natural. Eu já tinha tomado um suplemento que não era natural. Era esses comprados em farmácia, inclusive, controlado. E eu tive efeito colateral muito grave. Dor de cabeça, me senti mal, náuseas, enjoo. Então, me fez muito mal. Então, como esse era natural, então eu já fiquei, assim, mais contente, mais feliz e confiante em comprar. E daí eu fui ver o que que era feito. Daí, então, ele era composto pelo... Ele, praticamente, o ativo dele é o morosil, que é retirado de uma laranja, que é lá da Itália, do lugar chamado Cecília, que é a região vulcânica. Então, devido às altas e baixas temperaturas que sofre, ele produz uma substância chamada antiosina, parece, que acelera o metabolismo, desinflama o corpo, tira essa vontade de comer doce, aonde você realmente consegue entrar no processo de emagrecimento, que foi o que aconteceu comigo, gente. Então, assim, só pra vocês entenderem. Eu tinha... Eu sou mãe de dois filhos. Eu tinha 52 quilos antes de eu engravidar a primeira vez. Aí, eu engravidei a primeira vez. Eu ganhei 18 quilos na primeira gestação. Não consegui emagrecer tudo. E na segunda, eu engordei 22 quilos. Então, da segunda gestação, que eu tava com 56 quilos, eu fui pra 78 quilos. Então, assim, eu fiquei desesperada. Eu achei que não ia voltar mais. Mas ali, eu voltei até um tanto. Eu cheguei... Eu fiquei com 60 quilos. Então, no começo ali, quando você ganha neném, é fácil de você conseguir emagrecer. Porque daí, você tá ali naquele processo corrido. Não tem... Não dorme direito, não come direito. Então, amamentando o tempo toda hora, eu consegui chegar nos 60 quilos. Mas, aí, meu filho chegou nos seis meses. Começou a introdução alimentar. Aí, pronto, gente. Eu não consegui emagrecer mais. E só fui engordando, engordando, engordando. Cheguei. Aí, cada vez que eu subia na balança, ou eu ia vestir uma roupa, não servia. E daí, aquilo, eu tava me sentindo muito mal, muito mal. E eu falava, meu Deus, eu não consigo parar de engordar. Até eu vou chegar de novo nos 78 quilos. E nervosa e preocupada. Mas, aí, eu fui e comprei o remédio que me falaram que emagrecia, de farmácia. Até controlado. Mas, aí, me fez muito mal. Me deu dor de cabeça. E eu parei de tomar. Mas, tomei com um mês e não fez efeito nenhum. Então, por isso que eu falei que eu não tava acreditando mais em suprimento. Mas, quando eu vi uma pessoa que, realmente, ela me mostrou que tava tomando e tal. Aí, eu conhecia ela e via que ela tava emagrecendo. Então, eu resolvi dar um voto de confiança em comprar esse suprimento. E, gente, foi a minha salvação. Porque, hoje, eu de 70 quilos, eu cheguei a 70 quilos. Eu emagreci 14 quilos em dois meses e meio. Tô com 56 quilos. Falta, ainda, 15 dias pra me terminar de tomar o terceiro pote. E eu acredito que eu vou chegar lá nos 53 quilos, 52 quilos, que é a minha meta. E qual que é a vantagem? Esse suprimento, ele acelera o metabolismo. Então, assim, acelerando o metabolismo, ele queima essa gordura localizada. Porque, o que que acontece quando você começa a ganhar muito peso e tal? Você fica com o metabolismo muito lento. Por isso que você começa a ganhar muito peso, né? Então, assim, eu tinha uma rotina totalmente, assim, sedentária, dentro de casa. Eu não tenho tempo pra fazer academia. Eu não tenho tempo nem pra ficar fazendo aquela dieta saladinha. Então, assim, metabolismo muito lento. Então, o morosil, ele acelera o metabolismo, desinflama o corpo, desinche o corpo. Tanto que agora eu já tô usando aliança. Eu fiquei sem usar aliança por um bom tempo. Não entrava no meu dedo. Então, assim, agora eu terminando de tomar, não tem perigo de eu voltar a engordar. Porque o meu organismo já se adaptou com esse metabolismo acelerado. Então, eu vou parar de tomar, mas eu vou continuar o meu organismo, né? Já tá desintoxicado, já tá desinflamado com o organismo acelerado. Então, assim, não vai fazer aquele efeito solfona. Que acontece quando você faz dieta, depois você volta. Porque você continua, você faz a dieta, você emagrece, você ficou sem comer. Mas o seu organismo tá ali todo inflamado, com o metabolismo acelerado. Então, não vai... Você parou a dieta, você vai engordar de novo. Então, esse suplemento não tem esse problema. Então, assim, gente, eu queria passar pra vocês. Falar que se você tá passando por esse problema que eu passei, pode confiar, pode comprar, toma certinho. Outro alerta. Compra direto três potes ou até cinco potes. Depende da quantidade que você tá querendo emagrecer. Por quê? Além de ser mais barato, lá já diz que o tratamento completo é por, no mínimo, três meses. Pra você ter um efeito eficaz. Os primeiros 15 dias, você vai notar a diferença. Mas vai notar a diferença ali que você tá desinflamando, que você tá desinchando. O teu intestino começa a funcionar, você começa a fazer mais xixi, né? Para com a retenção de líquido. Mas, isso é o começo. Então, precisa de um processo. Então, qualquer suplemento, qualquer tratamento, tem o tempo certo. Então, é no mínimo, três meses. Então, não adianta você comprar um pra testar, que depois você vai comprar outro. Você vai sair mais caro. Então, compra direto os três potes ou cinco potes. Enfim, se você gostar e quiser continuar tomando, pode continuar tomando, porque é natural, não vai fazer mal. Mas, é isso que eu tenho que passar pra vocês. Então, eu recomendo. Realmente funciona. Foi o que resolveu o meu autoestima. Hoje, eu sou outra pessoa. Hoje, eu tenho mais energia. Mais, assim, vontade de fazer as coisas. Mais vontade de viver, no geral, sabe? Então, de sair de casa, de comprar roupa, de vestir roupa, se sentir bem. Então, assim, valeu a pena cada centavo que eu investi. Então, eu queria passar pra vocês. Se você tá passando por um problema igual eu passei, vale a pena. Pode ter certeza, faz certinho, que você vai conseguir, assim como eu consegui.